A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das coisas que mais me fascina Na vida de Jesus É que ele não tinha dois pesos De duas medidas Quando ele estava com Nicodemus O Bambambam O cara cheio da lei O cara que conhecia tudo Ele virava para ele e falava o seguinte Olha você tem que nascer de novo E quando ele estava com a mulher adúltera Ele também dizia Olha vá e não peques mais Então o evangelho que ele nos manda dizer hoje É o mesmo evangelho de sempre O evangelho não mudou As pessoas mudam Mas o evangelho não muda Ele continua a mesma coisa Mas o que você quer dizer com isso Fernandinho? Eu quero dizer que não existe evangelho sem renúncia Não existe evangelho sem cruz Não existe evangelho sem arrependimento Não existe evangelho sem dizer morte do meu eu Mas como assim? Não é dar um jeitinho no meu eu não? Não é? Imagina uma árvore E aí o evangelho vem para consertar algumas folhas Não, isso não é evangelho O evangelho é um machado que vem na raiz E corta a raiz da árvore E agora vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Isso é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Não é um evangelho politicamente correto Não Sabe por que que não é? Porque a Bíblia nos ensina que nós seríamos chamados de loucos Perseguidos Odiados de todas as nações Você está disposto para isso? É esse evangelho que você conhece? Não é simplesmente colocar uma camisa como eu estou hoje Do Galileu, de Jesus Ou uma faixa na cabeça Como muitos jogadores colocam uma faixa na cabeça Falando de Jesus Cristo Mas depois eles estão na boate Dançando e bebendo e virando todas Não é esse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo O nosso Senhor Jesus Cristo é amor Sim, Ele é amor Mas Ele continua sendo santo Aleluia Glória O mesmo Deus que é amor É o mesmo Deus que diz Que sem santidade Ninguém verá O Senhor Ninguém vai ver o Senhor Sem santidade Aquele que quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Você quer seguir a Jesus Você é um jovem E eu já fui jovem como você E eu já estive sentado como você E ouvindo homens de Deus Como eu estou aqui E quando eu estava sentado onde você está aí agora Eu tomei uma decisão na minha vida Eu vou viver Para Ele Custe o que custar Eu vou viver Para Ele A vida é feita de decisões Você tem que tomar decisões Todos os dias E existem decisões que você vai tomar hoje na sua vida Que vai mudar o seu destino Que vai mudar o seu amanhã Que influencia o seu amanhã E a minha oração Nessa noite É que a decisão que você tome É que você faça com que Jesus Seja o centro da sua vida Que seja o Senhor da sua história Mas como assim Fernandinho Alguém um dia escreveu O coração do homem é pequeno demais Para ter muitos amores O coração do homem só cabe um grande amor E esse amor se chama Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Não tem como você viver a sua história E viver a história de Deus Não tem como você viver as suas paixões E viver o amor de Deus Não tem como você viver um pouco A metade do seu coração Um pouquinho dos seus sonhos E um pouco dos sonhos de Deus Ou você vive a sua história Ou você vive a história de Deus Ou é você que governa Ou é Deus que governa É muito simples você saber Quem é o Senhor da sua vida Eu faço esse exercício Quase todas as semanas Meus irmãos Quase todas as semanas Eu faço essa pergunta Eu faço essa pergunta para mim Quem é que diz sim E quem é que diz não Na minha vida Sou eu mesmo Ou é o Senhor Porque se for você Você é o Senhor da sua vida Mas se for Ele Ele é o Senhor da sua vida É simples Isso é o Evangelho O Evangelho não é uma receita Para você ser um campeão O Evangelho não é uma receita Para você ganhar dinheiro O Evangelho não é uma receita Para você ser bem sucedido O Evangelho É uma pessoa Que entra dentro de uma pessoa E agora Ele governa Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Isso é o Evangelho É alguém que diz bem assim Eu não estou à procura Dos meus sonhos Eu não estou à procura Do meu ego Eu não estou à procura De satisfação Da minha vontade Eu não estou à procura Da satisfação Da realização Daquilo que eu quero fazer Mas eu estou procurando Fazer aquilo que Ele quer fazer A Bíblia nos diz E você conhece essa história Que no início de tudo Deus criou um jardim E no jardim Tudo era lindo Maravilhoso Perfeito Como sempre Tudo que Deus faz É maravilhoso E perfeito Você conhece essa história O nome desse jardim Era Éden A Bíblia diz Que Deus colocou ali A sua criação A excelência da sua criação O homem e a mulher E a Bíblia diz Isso me fascina muito Meus irmãos É muito simples Mas eu fico fascinado Com isso Que a Bíblia diz Que na virada do dia Deus ia ter com o homem Isso é maravilhoso Você consegue imaginar isso? Todos os dias Deus ia ter com o homem Mas a Bíblia diz Que um dia O homem preferiu A sua história A sua história A Bíblia nos conta E você conhece a história Que um dia O homem preferiu A sua curiosidade Do que a obediência A Bíblia diz A Bíblia diz Que Deus falou o seguinte Olha, você pode tocar em tudo Mas nisso aqui Você não pode tocar Mas o homem Preferiu seguir A sua própria vontade E o que acontece Meus irmãos É que Deus Você conhece também E você sabe disso Deus não Negocia Com o pecado Se você pensa Que Deus Negocia Com o pecado Você está enganado Deus Continua Sendo Um Deus Santo Ele não Negocia Com o pecado Ele não tem Comunhão Com o pecado E a Bíblia diz Que quando Deus encontra Com o homem E diz E aí O que você fez Ele foi Falou Olha, não tem Mais comunhão Com você E aí você Sabe a história Ele foi Para fora do jardim Mas Existe outro jardim Chamado Jetsêman E nesse jardim Lá havia Jesus E ali ele estava Com a pressão E o pecado Do mundo inteiro Nas costas dele E ele disse o seguinte Você também conhece A história Se possível Passe de mim Esse cálice Mas seja Mas seja Feita a tua vontade Meus irmãos Lá no Éden O homem Escolheu A sua própria vontade Mas lá no Jetsêmane Jesus preferiu A vontade de Deus E a vontade de Deus Ela é boa Perfeita Ela é agradável A vontade de Deus É o melhor Que existe Para a minha vida E para a sua vida Os meus sonhos Eles podem virar Eles podem virar pesadelos Eles podem virar pesadelos Os meus projetos Eles podem virar Ficar fracassados Mas os sonhos de Deus Eles jamais Vão virar pesadelos Porque a Bíblia diz Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Porque a vontade de Deus É o melhor Que tem para o nosso filho Muito mais amor Eu amo meu filho Minha esposa ama meu filho Mas muito mais Deus ama Talvez você pense Que a sua vontade É boa E a sua ideia É muito legal Mas eu quero te dizer Que a sua ideia O seu plano Ele pode virar pesadelos Ele pode ficar fracassado Pode virar um fracasso Porque você é homem Você é limitado Mas Deus tem sonhos Projetos Infinitos Para a sua vida Mas olha Como eu disse no início Nós temos que fazer escolhas Mas qual escolha Que nós temos que fazer? Existe a vida E a morte A Bíblia diz Que existe os vasos de honra E os vasos de desonra Existe os filhos Da obediência E os filhos Da desobediência E a gente precisa De escolher De que lado Que nós estamos A gente precisa A gente precisa saber De que lado Nós estamos A gente precisa saber A que Deus Nós estamos servindo Como eu disse a vocês Nós estamos vivendo dias Em que a gente ouve Muitas e muitas vozes Muitas e muitas E muitas vozes A gente vivem A gente vive dias Em que as pessoas Vivem na internet Sendo mestre Formado pelo Google Elas não foram enviadas Pela igreja Elas nunca sentaram Numa igreja Elas nunca frequentaram Um banco De uma igreja Elas não estão Debaixo De autoridade espiritual Elas não sabem Nem o que é Que é a igreja Mas elas estão De frente Para um celular Doidas E enlouquecidas Pela fama E ela vai lá E começa a fazer Uma pesquisa E começa A falar Um bocado De sabedoria Cristã Sabe Não procure Os falsos mestres Procure pessoas Que Deus colocou Sobre a vida De vocês Coloque Procure pessoas Que tenham Compromisso Com vocês Ouça pessoas Que Deus Fez aliança Com vocês Ouça pessoas Que os seus líderes Escutam Não saia buscando Não viva Não viva nessa confusão A Bíblia diz Para a gente Fugir dos falatórios São muitas e muitas vozes Mas a gente precisa Chegar Para perto Da voz de Deus E a voz de Deus Ela nos manda Sempre Nos santificar E nos separar A voz Do evangelho De hoje O evangelho Moderno E vocês Que são novos Esse evangelho Moderno Diz que não tem Nada a ver Você Ir Para a cama Com a sua namorada Antes do casamento Mas a Bíblia Diz que tem Esse evangelho De hoje Diz que não tem Nada a ver A Bíblia diz Que você pode beber Mas você não pode Se embriagar Então você vai encontrar Milhares de pessoas Falando uma série De coisas O evangelho De hoje Existem pessoas Falando que não tem Nada a ver Também você ir Para um show De fulano Para um show De fulano Ouvir isso E ouvir aquilo Outro Sabe Porque não tem Nada a ver E porque você pode Você é livre E você tem que Fazer ali Uma seleção Sabe Mas a Bíblia Diz que você Precisa se purificar A Bíblia diz Que você precisa Se santificar A Bíblia diz Que você precisa Se separar Eu gosto sempre De fazer uma pergunta E eu sempre faço Isso pra mim Você já viu Você já viu Lá na marcha Na marcha Dos gays Cantando as minhas músicas Louvando a Jesus Já viu Tipo lá na marcha LGBT Cantando as músicas Aleluia Jesus seja louvado Já viu Você já viu A torcida do Flamengo Cantando a música Do Fluminense Já Você já viu A torcida do Botafogo Cantando A música do Vasco Já viu isso Já viu Pode responder Não Você já viu A torcida do Vasco Cantando a música Do Flamengo Não Já Não Tá amarrado né Você já imaginou Assim A torcida do Do lado Coríntias Na hora que o time Do São Paulo Entra A torcida do Coríntias Cantando o hino Deles Você já imaginou Isso Já imaginou Você já viu Isso E por que que você Canta a música Do mundo Do mundo Meu Deus Meu Deus Aleluia 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 Oh eterno Meus irmãos Deixa eu falar algo Muito sério Pra vocês Com muito temor E muito tremor E muita Responsabilidade Muito respeito Aos mais velhos Que estão aqui A Bíblia diz Que quando Davi Trouxe a arca De volta Ele colocou Sobre Um carro E a coisa Não deu certo Porque tinha que ser Sobre os ombros Sabe queridos Não tem como A gente trazer A presença De Deus De forma errada Existe um jeito Existe uma forma Existe uma maneira De tratar as coisas De Deus Do jeito de Deus No tempo de Deus A maneira de Deus Tudo do jeito de Deus Tudo do jeito de Deus É só você olhar Lá atrás Deus poderia Virar pra Moisés Virar pra ele E falar bem assim Ó Pega aí toda A sabedoria Que você aprendeu No Egito E faz um tabernáculo Pra mim Porque não é assim Que a gente faz Na igreja Quando chega Alguém do mundo A gente fala bem assim Ah esse cara É experiente O cara mal chega E já fica lá No pedestal Não é Deus não podia Fazer assim Olha Moisés Tá chegando aí E tal Você viveu lá no Egito O Egito só tem Coisa top Então é o seguinte Olha Faz um tabernáculo Pra mim Mas não foi isso Que Deus fez Deus fez o tabernáculo Do jeito dele Da maneira dele Da forma dele O que é do Egito Não serve Pra Jerusalém É diferente É diferente Você já viu Você já viu Essas mulheres do funk Usando roupa De assembleana E por que Muitas de vocês Usam a roupa dela Muitas de vocês Qual que é a nossa moda Obrigado Jesus A nossa rádio é outra O nosso mundo É outro O nosso jeito De falar É outro Roupa Não é pra ensinuar Roupa Não é pra modelar O seu corpo Roupa Não é pra mostrar O que você tem bonito O que você tem bonito É pra mostrar Pro seu esposo Roupa É pra cobrir A roupa Foi feita Pra cobrir Inclusive os homens Eu E eu falo aqui Meus irmãos Eu não consigo entender Eu não consigo Entender A motivação De um homem Cheio Do Espírito Santo Que malha A semana toda Pra poder Ficar com um braço Do tamanho De uma perna Pra no domingo A noite Ele colocar Uma camisa Apertada Pra quem vê Meu irmão Que irmãos Olha Você cuidar Você cuidar Preste atenção Você cuidar Da saúde É uma coisa Você exibir O seu corpo É totalmente Diferente Lembre-se De uma coisa O seu corpo A Bíblia diz Que é Templo Do Espírito Santo Então quando uma mulher Olha pro seu corpo Ela tá olhando Pro templo Do Espírito Santo Quando um homem Olha pro seu corpo Ele tá olhando Pro templo Do Espírito Santo Quando você Abre a sua boca O salmista Dizia bem assim Cantarei ao Senhor Um cante Que o novo Ele não cantava O que o mundo Cantava O que os filisteus Cantavam Ele não cantava O que estava na moda Nos filisteus Paulo não cantava O que se cantava Em Roma Paulo não se cantava O que cantava Em Atenas Paulo dizia Olha Quando vocês estiverem Reunidos Um vem com salmos Outro com hinos E com cânticos Espirituais A nossa música É diferente A Bíblia diz Isso me faz Tremer por dentro Que a Bíblia diz Que lá em Apocalipse Diz bem assim Olha Corra da Babilônia Não se ouve Mais a sua Música Então existe Uma música E eu creio Que a música Da Babilônia Que está se referindo Ali Não é A celestial A inspirada Nos céus Então Eu quero Desafiar você A coisas simples Do nosso dia a dia O nosso falar O nosso vestir Obrigado Jesus O nosso andar O nosso namorar Tudo isso Jesus Jesus tem que ser O centro E o Senhor De todas as coisas Ele tem que ser Exaltado Em todas as coisas Na nossa vida Em todas as coisas A faculdade Que você vai fazer Não é o que está Dando dinheiro É o que Cristo Vai ser exaltado Através da sua faculdade O trabalho Que você vai Não é Onde você quer Onde é o melhor Para você Mas é onde Cristo quer Que você Seja sal E luz Mas por que isso Fernandinho Porque a Bíblia Diz que Eu e você Somos Embaixadores De Jesus Nós somos O sal Dessa terra A luz Dessa terra É quem vai Fazer a diferença É quem vai Trazer a diferença Os casamentos Diferentes Quem vai Fazer a diferença É você A Bíblia diz Que Deus odeia O divórcio Então Se a Bíblia Está escrito Isso Comece namorando Certo Comece Botando Seu joelho No chão Comece A pedir A Deus Uma pessoa Que venha Do Senhor Uma pessoa Que seja Enviada Do Senhor Uma pessoa Que seja Realmente Uma pessoa Que venha Contribuir Para aquilo Que Deus Quer Para a sua Vida Sabe Querido Nós estamos Vivendo Dias Dias Em que o Evangelho Parte Da igreja Da igreja E que eu não sei Se é igreja Ou se é joio Eu não estou E eu não posso julgar Porque eu não conheço Só no grande dia Que nós saberemos Mas ele quer Mas ele quer Falar um evangelho Fazer um evangelho Bonitinho Um evangelho Light Um evangelho Suave Um evangelho Fácil Não Não existe um evangelho A Bíblia diz que o reino de Deus É tomado por esforço E os que se esforçam Se apoderam dele Vivo não mais eu Mas Cristo Vive em mim Aquele que perseverar Até o fim Esse receberá A Bíblia diz Deixando Todo o embaraço E todo o pecado Que nos rodeia Ele diz Corramos Para a carreira Que nos está proposta Corramos para o alvo A Bíblia está falando Deixa o embaraço Deixa o embaraço Deixa o pecado Deixa tudo isso A Bíblia diz Sem santidade Não vai ver o Senhor Mas Fernandinho Deus é amor Sim, Deus é amor Mas Ele me ama Sim, Ele te ama Mas Ele odeia o pecado É muito simples A gente compreender isso Essa semana Semana passada Agora eu ouvi Sobre o filho pródigo A parábola do filho pródigo É muito simples A gente entender O pai poderia chegar E falar bem assim Ah, você está querendo O que? Quer dinheiro? Você quer herança? Ah, eu estou entendendo Qual é a sua Você está querendo Curtir a vida Não, pega o seu dinheiro aqui E traz a sua mulherada Aqui para dentro da minha casa E faz tudo debaixo do meu teto Foi isso que o pai fez? Não Ele pegou É isso que você quer Meu filho Eu te amo muito Mas aqui A tua parte está aqui Ele não é amor Ele continuou Amando o filho Mas Ele não pode Compactuar com o que é errado Deus Ele te ama Jesus Ele te ama Tanto que Ele se entregou Por você Ele te ama De um jeito Que teu pai não te ama Ele te ama De um jeito Que a tua mãe não te ama Mas Ele odeia o pecado Existem coisas Nesse celular Que você está carregando Que Ele odeia Que Ele tem nojo Que Ele faz vômito E eu queria fazer uma pergunta Para você Nessa rede social Que você tem Quem é que você segue? Quem que você está seguindo? São pessoas cheias do Espírito Santo? Porque a Bíblia nos ensina E nos dá um direcionamento A Bíblia diz A Bíblia nos ensina Que as más conversações Corrompem os bons costumes A Bíblia diz Que bem-aventurado varão Que não segue o conselho Dos ímpios E por que você está seguindo Pessoas que não são cheias Do Espírito Santo? Por que você segue Pessoas que não contribuem Para a sua fé? Por que você segue Pessoas que só alimentam A sua alma E a sua alma Tem que morrer O meu eu Tem que ir para a cruz Vivo não mais eu Mas Ele vive em mim Só tem um jeito De Ele viver em mim É se eu me encher dele Se eu me encher Das coisas dele Como eu disse Eu sou pai Nós temos três filhos E os nossos três filhos Eles receberam a mesma educação Mas Ele tem ouvidos diferentes Alguns Dos nossos filhos Uns dos nossos filhos Verdadeiramente escutam Com o ouvido Mas outros Só escutam Sabe Não é que Deus é mau Com você Não é que Deus vai te Pesar a mão Sobre você Vai fazer você sofrer Não Ele só vai respeitar As suas Escolhas E Ele não pode ir Para onde você vai Se você Se você Resolveu ir lá Para o seu pagode Ele não vai lá Com você Fica lá Sozinho Ele não vai lá Com você Se você Resolveu Tomar a decisão E seguir a sua paixão De você seguir a sua vida E de Não negar a sua carne E de Ir lá Para aquele motel Vai lá sozinho Ele não vai ser Um com você Mas você Vai sofrer as consequências Por isso Porque a Bíblia diz Que o salário Do pecado É a morte E eu falo Novamente O que eu falo Para o meu filho Às vezes Eu falo Para ele Filho Às vezes Você pode até Brincar De ser crente Mas o diabo Não brinca De ser diabo E eu quero Falar isso Para você Hoje Muitas vezes Você pode brincar De ser crente Está aqui Canta Nem sabe O que está cantando Cai a fogo Do céu Queima esse altar Não sabe nem o que é Está aqui Mas está de olho Na menina lá Está de olho lá Está aqui Mas está Vai dispensar A namorada Vai ficar com a outra Já combinou Com a outra Muitas vezes Você brinca Os mais velhos Como eu Muitas vezes No trabalho Não honra O Senhor Não dignifica O Senhor Não honra Uma aliança Que tem Muitas vezes Falo Para você Como eu falo Para o meu filho Muitas vezes Você brinca De ser crente Mas o diabo Não brinca De ser diabo A Bíblia diz Que ele vem Para matar Você consegue Imaginar isso? Ele vem Para matar Ele vem Para roubar E ele vem Para destruir Existe um plano De Satanás Para sua vida De morte De destruição E de roubo Ele quer destruir Essa palavra Ele quer roubar Essa palavra Ele quer matar A sua fé Ele não está Brincando com você Mas a Bíblia diz Que ele Veio Para destruir E desfazer A obra do diabo A gente acabou De cantar A cruz Me libertou A gente Quando está na igreja A gente sempre diz Que nós somos Nova Criatura Nós somos Nós somos Nova criatura E por que Sendo nova criatura A gente quer viver Como velho Por que Se ele já nos deu Tudo novo Se é tudo novo Por que Que agora Nós vamos viver Como antes Deus tem Um novo tempo Deus tem Uma nova história O mesmo Deus Escreve isso De tudo Que eu falei Em nome de Jesus Grave isso Porque isso Mudou a minha vida O mesmo Deus Que te perdoa É o mesmo Deus Que te liberta Para com Essa ser vergonhista De ficar pedindo Perdão a Deus Se levanta E fala Senhor Me liberta Me liberta Porque o teu sangue É poderoso Para libertar Nós não estamos aqui Em uma igreja Que tem Santo de gesso Deus de barro Deus de madeira Nós não estamos aqui Nós não nos prostramos Diante de um Deus de madeira Nós nos prostramos Diante daquele Que morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ele está vivo Nós estamos diante De um Deus Vivo Que reina Ele está aqui Isso é louco demais Deus está aqui Quando você abre a Bíblia Lá no primeiro capítulo Diz que No princípio Criou Deus os céus E a terra E a terra era sem forma E vazia E o Espírito de Deus Pairava Sobre as águas Meus irmãos Esse mesmo Espírito Está aqui Glória O mesmo Espírito Que foi derramado Em Pentecostes É o mesmo Espírito Que está aqui Então o mesmo Deus que perdoa É o mesmo Deus que nos liberta De todo pecado Porque Ele é o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Ele tira O pecado Do mundo Ele arranca O pecado Do mundo Porque Ele não Quer o pecado Ele não Suporta O pecado Ele não Tem comunhão Com o pecado E Ele te ama E Ele te quer E Ele te deseja E Ele pagou Um alto preço Pela sua vida Um preço de morte Um preço de sangue Não para você viver Na lama do pecado Mas para você se levantar Em santidade Se levantar Em santidade Como um homem Como uma mulher De Deus Santo Santa Cheio do Espírito Santo Com vestes diferentes Com palavras diferentes Com atitudes diferentes Com vida diferente Meus irmãos O que vai mudar A nossa nação Não é um partido Não é um presidente É a igreja Porque a Bíblia diz Se o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se arrepender Dos seus maus caminhos Ele diz Eu ouvirei E sararei a sua terra Então meus irmãos Sou eu É você Ele está conosco Ele quer brilhar em mim E brilhar em você Essas luzes aqui Elas vão apagar E a gente vai embora Você vai embora Mas existe uma luz Que nunca se apagou Essa luz Ela é Eterna Consegue imaginar isso Você não consegue imaginar Você consegue contar As estrelas do céu A areia do mar Você não consegue Essa luz é eterna Mas você sabe O que é mais Deslumbrante É que essa luz Ela quer brilhar em você E através de você Todos os dias Todos os dias Todas as horas Em todos os lugares Seja no metrô No trem No ônibus Seja onde for Ela quer brilhar em você E através de você Eu queria que você ficasse em pé Por um minuto Como eu disse Onde estiverem Dois ou três reunidos Ele vai estar Eu creio que ele está aqui O que essa pessoa Está do seu lado O que ela mais precisa É que Cristo Seja o grande amor Da vida dela O que ela mais precisa É que Cristo Seja verdadeiramente Sabe O único Na vida dela Então Se você conhece Essa pessoa Que está perto de você Com todo o respeito Debaixo de Temor ao Senhor Eu queria que você Colocasse a sua mão Sobre ela Você abaixasse A sua cabeça E você começasse A se orar Uns pelos outros E você pedisse Para que Cristo Seja o nosso Grande amor Para que Cristo Seja o Senhor Da nossa vida Que ele seja O único No nosso coração Abra sua boca Ore isso Comece a pedir isso Uns com os outros Uns pelos outros Comece a orar Comece a orar Lá em cima Aqui embaixo Lá atrás Vamos juntos Ore ao Senhor Levanta a tua voz Ore ao Senhor Vamos Vamos Ore ao Senhor Ore ao Senhor Venha ao teu reino E seja feita a tua vontade E seja feita a tua voz Amém. Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por ter agido Medo de Deus sopra em mim Sei que tem ciúmes de mim Sei que clamas por mim Esperando estou por ter agido Vento de Deus sopra em mim Oh, oh, oh Batiza-me com o Teu fogo Batiza-me com o Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com o Teu fogo Batiza-me com o Teu fogo Batiza-me com o Teu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espírito Amém Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Diga isso pra Ele essa noite Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Os meus dias viverei pra Ti Espírito Santo Abra sua boca e declara isso essa noite Vamos juntos Me esvaziar de mim Me esvaziar de mim Me transbordar de Ti Me transbordar de Ti Me esvaziar de mim Me transbordar de mim Me transbordar de Ti Me transbordar de Ti Me transbordar de mim Me transbordar de Ti 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 Eu quero um vento Making Eu quero um vento em vergoso Sinta-se com amor Meließ como um vento em cogem Espírito, Espírito Que dês Espírito, Espírito Vem, come, tem, tem, gosta Ei, Senhor Espírito, Espírito Oh Sim Este mês Oh Quantos querem Espírito, Espírito Ei, Chime Espírito, Espírito Vem, come, tem, tosse Ei, Chime Levanta tua voz, levanta tua voz, gira Espírito Que desce Ei, Chime Ei, Chime Diga E aí E vem que perdooso Sacra sobre nós Oh, vento em paz Vem, vem, vem Oh, vento em perdooso Oh, vento em paz Venha me reinar Vem, 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 vem Sacra sobre nós Tendo chegado o dia de pentecostas Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som como de um vento muito forte E encheu toda a casa que eles estavam assentados E caíram sobre cada um deles Línguas como de fogo E todos, todos A Bíblia diz Todos, 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 todos Ficaram cheios Cheios, 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 Espírito Santo Cheios, Espírito Santo Vira assim Diga isso igreja, diga Vamos, aumenta o volume, aumenta o volume da tua voz, diga Espírita Sim, Senhor Sim, Senhor Vem, que perdooso sopra sobre nós Como em pentecostes, vem aqui reinar Vento impetuoso sopra sobre nós Como em pentecostes, vem aqui reinar Vento impetuoso sopra sobre nós Como em pentecostes, vem aqui reinar Vento impetuoso sopra sobre nós Como em pentecostes Vento impetuoso sopra sobre nós 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 Quero mais de Ti, Deus Acerte o fogo em meu coração Quero mais de Ti, Deus Quero mais de Ti, Deus Acerte o fogo em meu coração Quero mais deixar o amor de Deus Quero mais de Ti, Deus Quando os querem mais do Senhor Jesus nesse lugar Quando os querem mais do Senhor Jesus nesse lugar Quando os querem mais de Deus nesse lugar Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus a seu Pai As consolações do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra Quando os querem dizer amém Quando os querem dizer aleluia Quando os querem dizer glória a Deus E quando os querem liberar um brado de júbilo Quando os querem liberar um brado de alegria Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Cantemos É como o nosso Deus Grandes coisas são por mim 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 Aleluia! Glória a Deus!